Música Meu nome é Wanderleia de Sousa, eu sou pesquisadora tecnologista do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro Brasil, e tenho vários sombreros, eu sou coordenadora da rede de metrologia química, sou também, represento o Brasil no Comitê Iso Renco para materiais de referência, no Comitê da Iso, e sou coordenadora adjunta do programa de postgraduación em metrologia, de Inmetro. O Instituto de Metrologia é ter qualidade nos seus produtos, qualidade representa a competitividade do país frente a outros países do mundo. O Instituto de Metrologia é para dar competitividade à indústria, e infortunadamente a indústria não vê dessa forma, vê muito mal, vê que o Instituto está vindo aqui para ver meus problemas, mas o Instituto de Metrologia é para ajudar a indústria para que ela seja forte e competitiva frente a outros países do mundo. Então eles têm que, o Instituto de Metrologia deveria desenvolver material de referência para atender aos laboratórios acreditados, que presta o serviço de ensaios e calibración para atender ao seu país. Música 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 Música